Olá pessoal, bem-vindo ao nosso programa O Segredo do Sucesso. Hoje nós estamos cobrindo aqui o evento no 16º Batalhão. Estamos aqui com o Capitão Ronaldo que vai falar pra gente um pouco do que está acontecendo aqui, Capitão. Foi montado um cerco em toda a região aqui do Complexo do Alemão, com a Polícia Militar, as Forças Armadas, Marinha, Exército e tal, e a Polícia Civil também apoiando. E a gente está fazendo um cerco aguardando a rendição dos policiais. A gente não tem maiores informações até o momento, mas todo o aparato para que eles se rendam, que não acham que o confronto já está sendo montado nesse sentido, o Estado pensa que essa seria a melhor forma de resolver esse conflito, mas se não houver solução, a gente vai invadir o morro e vai haver o confronto necessariamente. Isso para que seja garantida necessariamente a ocupação desse território. Legenda Adriana Zanotto Capitão, quais são as forças que estão ajudando aqui a Polícia Militar? Bom, a gente tem a Polícia Militar com todo o seu aparato, todas as unidades especializadas e unidades de batalhões operacionais. A gente tem a Marinha dando apoio com o material bélico, um carro, munição, armamento. A gente tem o Exército com uma excelente tropa formada aqui no entorno, que é o pessoal do paraquedista, só tem os profissionais. A Polícia Federal já está no local, a Polícia Rodoviária Federal está dando apoio nas estradas. E a gente tem também, além desse pessoal, a Polícia Civil também fazendo a parte de inteligência para que essas ações tenham o maior sucesso e o maior êxito e a gente tenha ações pontuais com o mínimo de confronto possível. Música Muito bem, você vê que a população está um pouco tensa aqui, o clima está tenso, tem população, tem alguns moradores que já estão chorando aqui. O senhor acha que vai dar tudo certo? Eu entendo que qualquer crise, ela é uma situação que gera algum tipo de desconforto. Mas para toda crise existe uma solução e o Estado veio provar aqui que existe uma solução viável para a gente fazer a pacificação dessa localidade, a ocupação desse território que até então vinha na mão dos bandidos. E a gente acredita que é uma situação normal, natural, ninguém que ouve tiros em suas casas acha que isso vai ser uma coisa natural, se é uma coisa perto de suas casas vai ser uma coisa natural. Mas é uma situação que está sendo feita com o maior cuidado, com o maior profissionalismo possível para que não haja o atingimento de inocentes, enfim. A gente está fazendo as coisas da forma mais tranquila possível para que a coisa aconteça bem feita. Capitão, a Polícia Militar vai levar essa, não vai? Já levou. Já levou. E a cobertura completa você vê aqui no programa O Segredo do Sucesso. O Segredo do Sucesso. Bom pessoal, nós estamos literalmente na guerra. Eu quero mostrar para vocês os tipos de viaturas que são usadas nesse combate contra os narcotraficantes. Esse aqui é um tipo de instrumento usado para quebrar aquela barreira, para tirar todos os tipos de barreira que os traficantes colocam.